Portal Corrosão do Madeira Vem, tô louco por ti, tô querendo sair pra curtir Vem, tô louco por ti, tô querendo sair pra curtir E ser novo, Lousine Cd, só curtição! Segura meu parceiro Paulinho na borda! Segura Edileu Zalbuquerque! Tô filha, se tenta bar! Teu olhar me conquistou, sou louco por teu amor, te quero mais Teu sorriso me encanta, desse jeito me balança, eu quero é mais Vem, tô louco por ti, tô querendo sair pra curtir Vem, tô louco por ti, tô querendo sair pra curtir Vê se não me enrola, você me deu bola Agora tá querendo cair fora, vê se não me enrola, você me deu bola Agora tá querendo o quê? Vê se não me enrola, você me deu bola Agora tá querendo cair fora, vê se não me enrola, você me deu bola Agora tá querendo o quê? Vamos tomar cerveja com Coca-Cola Depois da meia-noite a gente deita e rola Vamos tomar cerveja com Coca-Cola Depois da meia-noite a gente deita e rola Vê se não me enrola, você me deu bola Agora tá querendo cair fora, vê se não me enrola, você me deu bola Agora tá querendo cair fora, vê se não me enrola, você me deu bola Agora tá querendo o quê? Seguro o meu parceiro Cassiano Vete a dia no cantão Na zona da sua mãe No outro lance Sucesso Sucesso Teu olhar me conquistou, sou louco pro teu amor Te quero mais Teu sorriso me encanta, desse jeito me balança Se eu quero é mais Vem, tô louco por ti Tô querendo sair pra curtir Vem, tô louco por ti Tô querendo sair pra curtir Vê se não me rola, você me deu bola Agora tá querendo cair fora Vem se não me rola, você me deu bola Vê se não me rola, você me deu bola Agora tá querendo cair fora Vê se não me enrola, você me deu bola Agora tá querendo o quê? Vamos tomar cerveja com Coca-Cola Depois da meia-noite a gente deita e rola Vamos tomar cerveja com Coca-Cola Depois da meia-noite a gente deita e rola Vê se não me enrola, você me deu bola Agora tá querendo o quê? Segura a moçada do Paraná, segura a palma Segura a moçada do Paraná, segura a moçada do Paraná Portal do Paraná do Madeira E essa vai para minhas amigas, Marielle e Eduarda As Marias Santinha, vamos embora, vamos vencer Eita, pressão! Um abraço especial para o meu parceiro Raimundo Sena E a Larissa, lá em Porto Reale Vamos embora, cinco, nós! E Maria Santinha Era bem comportadia Não ia pra baladia E nunca traiu ninguém Um certo dia O seu óbvio saiu da linha E foi pra ir Mariazinha Aí ela sofreu por cem Ela bebeu, lembrou, chorou Ficou solteira, mas agora superou E Maria Santinha Tá nos rola de pulseira E não doando na boqueia E Maria Santinha E Maria Santinha Ela era bem comportadia Não ia pra baladinha E nunca traiu ninguém E nunca traiu ninguém E não doando na boqueia E não doando na boqueia E não doando na boqueia Vai! Alô meu parceiro Boca Lá no Lago do Otonho Meu parceiro Júnior Aquele abraço Portal do Rosão Do Madeira CD, só curtição Segura meu parceiro em bando Lá de Santa Rosa E toda moçada de Santa Rosa Cê não lance Fale tão ligado Eu já tô ligado Ela tá na minha Hoje eu tô na tela Esperando ela Dar uma vestia Fale tão ligado Eu já tô ligado Ela tá na minha Hoje eu tô na tela Esperando ela Dar uma vestia Se ela não vem Eu vou Se ela vem Eu vou também Se ela não vem Eu vou Se ela vem Eu vou também Se ela não vem Eu vou Se ela vem Eu vou também Se ela não vem eu vou, se ela vem eu vou Novinha eu quero tu, deixa eu ser seu limão Venha ser minha vida, depois que eu te dar um beijo Vai querer mais um Novinha eu quero tu, deixa eu ser seu limão Venha ser minha vida, depois que eu te dar um beijo Vai querer mais um Segura a moçada de Bonense, segura a rosinha Do moçada da Vila Laranjeira Vale tão ligado, eu já tô ligado Ela tá na minha, hoje eu tô na dela esperando ela Dar uma vestinha Vale tão ligado, eu já tô ligado Ela tá na minha, hoje eu tô na dela esperando ela Dar uma vestinha, se ela não vem eu vou Se ela vem eu vou também, se ela não vem eu vou Se ela vem eu vou também, se ela não vem eu vou Se ela vem eu vou também, se ela não vem eu vou Se ela vem eu vou Novinha eu quero tu, deixa eu ser seu limão Venha ser minha vida, depois que eu te dar um beijo Vai querer mais um Novinha eu quero tu, deixa eu ser seu limão Venha ser minha vida, depois que eu te dar um beijo Vai querer mais um E o nome dele eu vou nem sigo no teclado E no vocal, rei de Silco Ferreira Aguenta! Portal Forrozão do Madeira Eita, bom do lance, cê dê sua condição Um abraço especial, meu parceiro Cassie Construções Não sei mais o que fazer, tenho vontade de perder Eu vou me arrependendo Final de semana em casa, trancado com a namorada E a galera na cachaça Meu amigo, que besteira eu fiz Papai me deu conselho e eu de pouco não ouvi Tava no paraíso, me entrei na prisão Por favor, alguém me tira dessa situação Vou ligar pro modo zero, pra me socorrer Tô querendo beber Vou ligar pro modo zero, pra me socorrer Tô querendo beber Não sei mais o que fazer, tenho vontade de perder Eu vou me arrependendo Final de semana em casa, trancado com a namorada E a galera na cachaça Meu amigo, que besteira eu fiz Papai me deu conselho e eu de pouco não ouvi Tava no paraíso, me entrei na prisão Por favor, alguém me tira dessa situação Vou ligar pro modo zero, pra me socorrer Tô querendo beber Vou ligar pro modo zero, pra me socorrer Tô querendo beber Vamos embora no conselho e pra galera curtir Você tem só curtição O meu parceiro Samuel, aquele abraço aí do rei O meu parceiro Dilton Porta o forroazão do Madeira Porta o forroazão do Madeira Segura meu parceiro Tchonca, segura Maria Isso que não vai CD, só curtição Sabado chegando eu vou fazer piseiro Vem novinha pro meu paredão Sabado chegando eu vou fazer piseiro Eu tô no desmanter Eu vou botar pressão Ligar meu paredão Ouvindo o sonzão Com o copo de uísque Um litrão na mão Descendo até o chão Com a mão no paredão As mina tão descendo Com o rumbo no chão Bebendo uísque A noite inteira Apaixonada Tarde gobeira Essa menina é uma loucura É a minha namora Bebendo uísque A noite inteira Apaixonada Tarde gobeira Essa menina é uma loucura É a minha namorada Uou Uou Xananananá Xananananá Uou Uou Xananananá 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 Primeiro meu parceiro Mário Jorge Lá do Armazém Cubre Nazaré Rondon Vem novinha pro meu paredão Eu tô no cano A sua vibe Sabado chegando Eu vou fazer piseiro Vem novinha pro meu paredão Sabado chegando Eu vou fazer piseiro Eu tô no desmantelo Eu vou botar pressão Ligar meu paredão Ouvindo o sozão O copo de uísque e o litrão Na mão Descendo até o chão Com a mão no paredão As meninas tão descendo Com o bumbum no chão Bebendo uísque a noite inteira Apaixonada Tarde gobeira Essa menina é uma loucura É a minha namorada Bebendo uísque a noite inteira Apaixonada Tarde gobeira Essa menina é uma loucura É a minha namorada Uou, uou, xananananá Xananananá Uou, uou, xananananá Xananananá Né Lobo Luzinho? Cê vê só a curtição Pra tocar no seu paredão, hein? Portal do Rosão e do Madeira